Doberman, a primeira raça criada especialmente para a proteção. O Doberman é uma raça de cães do grupo Pincher. E é isso mesmo que você ouviu, é do mesmo grupo do Pincher Miniatura. Essa raça foi desenvolvida por volta de 1860 por Carl Friedrich Louis Doberman, que era um cobrador de impostos e que necessitava de proteção. Ele queria um cão valente, ágil e inteligente, que pudesse acompanhá-lo e que tivesse bem desenvolvido seu instinto protetor. E falando sobre inteligência, esses cães são realmente incríveis. Eles ocupam a quinta posição do ranking de inteligência canina. É um exímio cão de guarda. E a fidelidade e a devoção ao dono, inclusive, é uma das maiores qualidades da raça. Por mais que seja reservada com estranhos, esses cães são super protetores, principalmente com crianças do seu convívio. O Doberman é um cão extremamente leal aos donos, mas é muito alerta, vigilante e, como já dito, é super reservado com estranhos. Quando bem socializada, essa raça costuma se dar bem com outros animais, mas isso tem que ser feito desde muito novo. Quase não se vê mais essa raça por aí. Então comenta aqui embaixo se você já se deparou com algum desses na sua frente.